Olá pessoal do YouTube, vídeo aqui rápido, só para mostrar para vocês, só para finalizar o domingo, certo? Atendendo aqui um cliente, já pediu um delivery aqui, uramaquizinho de abacate, de camarão com abacate e um molho especial aqui do chefe, um uramaque maravilhoso e um cubinho de sashimi com temakis especiais e vou mostrar aqui, já vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês, beleza? Beleza? Vamos filmar, vamos virar aqui, ó. Esse aqui é o molho do chefe que já mostrei aí como fazer, show de bola esse molho. Aqui, ó, quatro camarãozinhos aqui, empanado, vou botar aqui assim, ó. Fica bem caprichado, para quatro camarãozinhos, beleza? Agora vou enrolar aqui ele, ó. Aperta bem aqui dentro, girou. Sobrar maionese, tira para colar o uramaque. Enrolou aqui, ó. Agora vamos tirar aqui o abacate, ó. Fatinha assim, né, de abacate. E agora, ó, só botar aqui o sudare, dar uma moldada aqui no... Beleza? Então vamos cortar aqui, né? Ó, segura aqui do outro lado aqui, ó. Cortar um, deixa ele cair, dois. Arrumar aqui. Cortar um sashimizinho aqui, ó. Salmão. Essa aqui é uma faca global, ó. Sashimi, show de bola. Essa faca aqui é muito boa. Massa espetacular, viu galera? Massa de cá aqui, ó. Eu vou tomar essa daqui a esse sashimi, assim, na tábua. Não esquece de botar num pratinho, para não queimar a tábua, tá? Tá bom. Botar aqui uma... Chuchuzinho aqui, para botar o sashimi, né? Fazer aqui um lequinho de pepino, que é para... Escorar o sashimi, ó. Sashimizinho aí. E aqui eu vou botar o uramaca aqui nesse cantinho já aqui, ó. Fazer aqui o extrematinho do combo, né? Ó, salmão com cebolinha aí que a gente fez. Aí aqui, ó. Bota o fio de tare. Bota o camarão empanado aqui, ó. Só preparar, organizar direitinho. Tapa um temaki. Vamos fazer o outro. O outro. Dois temaquinhos. Ó. Agora vamos botar no cantinho aqui. Pronto. Botar aqui um molhinho agora em cada um aqui, ó. Chegelizinho aqui, ó. Em cima. Vamos botar... Mais tareia aqui na... Temaki. Camarão. E essa maionese aqui no uramaca, né? Que é de lei. Pronto, galera. Ó o delivery maravilhoso. Combinadinho de bom gosto, hein? Isso aqui é bom. Valeu? Até o próximo vídeo, galera. Arigato.